A natureza é maravilhosa e jamais deixará de nos surpreender com animais recém descobertos e com características e comportamentos únicos. Então pensando nisso, hoje o canal de curiosidades irá mostrar nesse vídeo alguns animais que provavelmente você jamais havia visto. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, assim você ficará por dentro de todos os vídeos. Então vamos lá! Isópode gigante Conhecido também como barata marinha gigante, esse animal é considerado um dos crustáceos mais antigos do planeta, já que foram encontrados restos fósseis mais antigos até mesmo do que os dinossauros. Geralmente habita o oceano atlântico e é encarregado de realizar a limpeza do mar, pois devora todos os restos que caem da superfície, incluindo corpos de baleias, peixes e lulas. Podem também se alimentar de pepinos do mar e esponjas. Ele é capaz de sobreviver por grandes períodos sem se alimentar e geralmente atinge um tamanho de 30 centímetros de comprimento. Sapo Preto Apesar de ser um animal completamente diferente e interessante, não há muita coisa por aí sobre ele. De forma geral, os estudos compreendem que eles possuem os mesmos hábitos e comportamentos da maioria dos outros sapos presentes no mundo. O sapo preto é considerado um anfíbio buraqueiro, pois escava túneis com mais de 15 centímetros de profundidade que utilizam durante o período de acasalamento para depositar e cuidar dos ovos. Além de ter toda a pele preta, ele ficou com o apelido de ser mal-humorado, devido a sua cara de emburrado e a aparência de estar sempre zangado. Ele é um animal que infelizmente está em risco de extinção, e o principal motivo é devido a destruição do seu habitat por ações humanas. Porco Marinho Talvez esse seja o animal marinho mais diferenciado que exista. Ele vive especialmente nas profundezas do oceano Atlântico e Pacífico, principalmente entre 3 e 5 mil metros de profundidade. Este animal com 15 centímetros de comprimento possui sete pares de patas e se locomove infrando e desenrolando essas perninhas com água. Basicamente, ele se alimenta com qualquer coisa que cair no solo marinho. Um estudo americano mostrou que o que ele come é diretamente influenciado pelo que acontece na superfície dos oceanos. Às vezes, ele é visto andando em grupo de centenas, caminhando na mesma direção. O comportamento deste animal ainda não é muito conhecido, por conta das dificuldades em estudar o que se passa em tais profundidades. Colugo O Colugo O Colugo é um mamífero escalador encontrado no sudeste asiático. Embora seja o mais capaz de todos os mamíferos escaladores, eles não podem voar de verdade, apenas planar. Ele é um mamífero de médio porte que mede entre 35 e 45 centímetros de comprimento, pesando de 1 a 2 quilos. Tem patas longas, cauda curta e uma cabeça pequena com orelhas arredondadas. Seus olhos são relativamente grandes e dispostos na frente da cara, o que lhe permite uma visão binocular. Sua mais distinta característica, entretanto, é a membrana de pele que se estende entre os seus membros, que lhe dá a habilidade de saltar parcialmente, prainando longas distâncias entre as árvores. Peixe Ciego Menor Essa pequena, peluda e rosada criatura trata-se de um dos mamíferos mais raros do mundo, sendo encontrada no subterrâneo das planícies na Argentina. Além de tudo isso, ele se trata da menor espécie de tatu do mundo, chegando a no máximo medir de 6 a 10 centímetros de comprimento. É um animal que se alimenta de invertebrados e plantas, e é muito suscetível ao estresse, e não tolera bem encontros com humanos. Apesar de seu nome, ele não é realmente cego. Esse pequeno mamífero noturno não é capaz de distinguir forma ou contornos, mas seus olhos permitem que ele detecte mudanças de luz. Lamentavelmente, apesar de estar quase em extinção, existem pessoas que o capturam e vendem como bichinho de estimação. Então é isso, curiosos! Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Deixe nos comentários abaixo qual desses animais você achou o mais interessante. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Se você gostou do vídeo, então já vai aí clicando no joinha e deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, então corre lá, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. E até a próxima, curiosos!